Com o Marmone ali atrás, com o Marmone. Nós estamos aqui para fazer a nossa última apresentação como coral da Anilson, que é o Daniel. Mas como amigos estaremos sempre próximos de vocês. E o que eu digo, a mensagem e a música que nós iremos cantar para vocês é a seguinte. Nunca parem de espanhar. Porque a Anilson só pare para aqueles que já morreram. Nós já temos filha. Nós vamos viver com esse tempo aí. Passar uma palma para elas. Para vocês que estão aqui. Vocês que estão trabalhando aí dentro. E todos os pacientes que estão aqui sendo atendidos. E graças a seu poder de tudo e carinho por essa família maravilhosa. Nunca parem de espanhar. Mas por que ela está chorando, menininha? Porque eu tive uma apresentação. Ai meu Deus, eu não prestei. Ai meu Deus do céu. Vai acabar com a gente. Vai acabar com a gente. Vai acabar com a gente. Ai meu Deus do céu. O menino que cada milhão Ela vem pra trás, eu vou cortar ele Ele é a semente do amanhã Para não ter medo Esse tempo vai passar Não se desespere E não pare de sonhar Nunca se entregue Canta sempre com as manhãs Deixa a luz do sol Brilhar no céu Do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá Fazer o que será Ontem um menino Que brincava me falou Ele é a semente do amanhã Para não ter medo Esse tempo vai passar Não se desespere E não pare de sonhar Nunca se entregue Canta sempre com as manhãs Deixa a luz do sol Deixa a luz do sol Brilhar no céu Do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá Fazer o que será Vamos lá Fazer o que será Vamos lá Fazer o que será Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá